O Dorilão não aparece mais, o Léo, o Heitor, o Heitor, o Diego, arriscar o nome desses caras da lista, viu? Heitor, Diego, Robson, Jair, Macu, ok, zagueiraço, hein? Nossa, ok, hein? Pega esse passinho! O Teres, o Arindão, o Dago, o Arindão, o Teres, o Drauzio, o Robson, o Robson, Opa, 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 epa, opa! Epa! O Magrano bate aí! O Magrano está até tenendo o peito! O Magrano está tenendo o peito, vai! Peraí, peraí, quem que é? O que é? O que é? O que é? Ah, pensei que era o Tico Confundi o Tico e o Teco aí Esquecemos de falar do João João não chegou Um aguila, o Gustavo Gustavo chega quando Está na última de 10 Aê Ferreira O Ted O Júnior O Rol, o Rol, o Robô O Rol, o Rol A gente está jogando em algum outro lugar O PC, o PC faz muito tempo O Paulão, o Paulinho Nossa Nossa É E aí Ale Quem não veio mais também foi o Matheus O Matheus estava jogando para a gente aqui Fazia gol, viu Edu? É, rapaz Aí falaram que ele estava jogando mais que o pai O pai boicotou o menino Boicotou o menino Olha lá Vai, rapaz Ei Boicotou Boicotou Boicotou